E aí galera, firmeza aqui é o Mario Bigode e neste vídeo de Fortnite eu quero saber a opinião de vocês, qual personagem lendário eu devo desbloquear? Eu explico isso já já, mas já vai dando seu like primeiro aí, já no começo do vídeo, porque essa série precisa ser fortalecida que eu vou trazer muitas informações, não só informações de compra, de pacotes, etc, mas também os gameplays, dicas e etc. Então vamos lá, estou aqui no site do jogo e aqui ele mostra os 4 pacotes que estão à venda, tá? O padrão, aqui o preço está em dólar, tá galera? O pacote deluxe, que é o luxo e o super deluxe, que é o super luxo e a edição limitada. Eu já falei nos vídeos anteriores que eu comprei a versão limitada, eu dividi a conta com uma Kevin e vamos ver se der tudo certo para compartilhar. Vou fazer um vídeo falando sobre compartilhamento da conta, se deu certo, tá? Para ficar mais baratinho aí para a galera. É o seguinte, nessa edição limitada, uma das coisas que a gente tem é isso daqui, ó. É o destaque dessa edição limitada. A gente tem um herói lendário mais uma arma, tá? Essa arma aqui está atrelada ao herói lendário. Assim que a gente entra no jogo, a gente faz um tutorial e depois a gente tem que escolher, a gente vai visualizar os itens que a gente ganhou da edição que a gente escolheu. No caso da edição limitada, a gente vai aparecer 4 opções de heróis, tá? Vai aparecer a opção do forasteiro, do ninja, do construtor e do... Esse aqui é o soldado, não esquece o nome dele. Vão aparecer 4 opções, a gente tem que escolher uma. Cada opção vai dar uma dupla de heróis, uma masculina e uma feminina, entendeu? Um herói masculino e um herói feminino. Então eu vou abrir uma votação, vai estar aqui em cima da minha cabeça aparecendo. Para vocês clicarem no iCard e votarem em qual classe vocês querem que eu pegue o herói lendário, tá? Se é o forasteiro, que é o cara que... Pode ver que tem um baú, que é o ícone dele. Ele tem a habilidade de lutear melhor, ele pega mais recompensas, né? Uma das habilidades que mais se destacam nele. O ninja tem mais mobilidade, ele tem pulo duplo, né? Ele vai vir com essa espada aqui. No caso do forasteiro, é essa arma aqui, que deve ser uma SMG, tá? Então o ninja vem a espada. No construtor vem, acho que uma shotgun. Acho que é uma shotgun isso daqui. E no soldado vem essa metralhadora leve aqui. O soldado é o cara que tem mais poder de fogo, ele taca granada, etc. O construtor, ele é o cara focado na construção e curar. Ele tem mais habilidades pra fazer isso, tá? Pra cuidar mais da construção. Então, votem aí em qual classe vocês querem que eu pegue na edição, porque eu só vou poder escolher uma. E esse é um dos fatores que eu estou fazendo nesse vídeo e não um vídeo detalhando as edições, tá? Eu vou deixar o link aqui do site pra vocês virem, darem uma olhada aqui nos itens que tem. Mas, se você está com dúvida, se você está interessado em comprar o jogo, eu vou fazer aí o mais rápido possível o vídeo detalhando cada item. Porque não é tão fácil assim ler aqui e saber o que são esses itens e se vale a pena. Dentro do jogo a gente tem uma opção lá que é de upgrade. E, acreditem, se quiser, dá pra você fazer um upgrade da edição limitada pra uma edição ultimate. Sim, ultimate. Não tá vindo aqui. Eu pago isso aqui e ainda tenho que pagar mais. Eu vou dar uma olhada no jogo, vou estudar certinho os itens pra ver se é preciso, né? Se você vai precisar de uma edição super ultimate pra jogar o jogo direito ou não, tá bom? Mas uma coisa eu já vou adiantar. O que vem nessa ultimate é o seguinte. Por exemplo, na edição limitada eu escolho, por exemplo, o Forasteiro. Na ultimate, eles me dão os outros três duplas de heróis lendários e as armas deles. Então, eu já pego todos esses aqui, todos esses itens aqui. Aqui diz que é exclusivo. Então, eu acredito que funcione dessa maneira. Por exemplo, se eu escolher um Forasteiro na minha edição limitada. Na hora que eu vou desbloquear, eu não consigo jogar com esse ninja. Eu posso até desbloquear um ninja lendário, mas não vai ser esse. Vai ser outro ninja lendário, entenderam? E os lendários nem são os itens mais preciosos desse jogo. Existe a categoria de item mítico. Sim, item mítico que é acima do lendário. Então, vão com calma aí. Se você está ali com dúvida, esperando alguma informação para comprar, qual edição comprar, aguarde. Daí, esse final de semana eu vou pegar o jogo, vou dar uma estudada. E aí, eu faço um vídeo falando para você. Então, se você não é inscrito, se inscreva, assinale aí o sininho para receber as notificações. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pela informação, estou trazendo informações mesmo que a notícia não seja tão legal assim. Mas, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like aí e compartilhe com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do bigode e até o próximo vídeo. Fui! Um grande abraço do bigode e até o próximo vídeo.